Oi meus amores, tudo bem? Algumas pessoas ainda não viram nossa casinha aqui na roça, então venha, venha conhecer nossa casinha, gente Olha que fica seca, tá? Fica seca Essa porteira aqui fica aberta o dia todo, pra cá, pra cá, tem mais uma porteira Aqui é o tapete que a gente colocou, né? Pra secar, ali fica outra porteira Olha aí, é a frente de casa A frente de casa, toda pintadinha de verde E agora vamos conhecer lá dentro, vamos conhecer lá dentro como ficou E espero que vocês gostem da casinha do casal LGBT Carlos e Jean Olha gente, aqui fica um pequeno espacinho para nossas plantas Nossa planta sambambaia que eu amo, ela é linda Aqui fica algumas fotos minhas do meu companheiro e da minha mamãe Minha mamãe que eu amo tanto, minha vida, meu tudo Esse quadro eu ganhei de uma seguidora, olha que mensagem linda Viver com alegria torna as risadas mais altas, as decisões mais leves e as risadas mais gostosas E aqui, meus amores, é a nossa salinha, nossa salinha bem aconchegante, tá? Está sem o tapete, porque o tapete tá lá fora, não repara a bagunça não O meu companheiro tirou a capa dessas almofadas pra lavar, entendeu? E eu aproveitando para ouvir uma musiquinha Agora vamos conhecer o nosso quarto Não repara a bagunça também Os travesseiros estão sem as fronhas, porque meu companheiro tirou pra lavar Essa espuma é de uma outra almofada também Ali fica a minha foto, a cinderela, lógico Nossa guarda-roupinha Todos os nossos móveis são novos, tá minha gente? Todos os nossos móveis são novos, graças a Deus que eu consegui comprar Trabalhando aqui no Kawaii E aqui fica a nossa primeira cozinha, tá gente? Aqui é uma segunda cozinha Eu coloquei a geladeira aqui O armário de cozinha, entendeu? Não coloquei lá na outra cozinha, porque lá tem fogão a lenha Ali fica as formas do meu companheiro trabalhar Que ele é boleiro, né? Boleiro, confeiteiro Enfim, entendeste? Agora aqui está a outra cozinha Meu companheiro está fazendo din-din de chocolate Que nós vendemos din-din de chocolate, coco, manga Ele está mandando um tchauzinho pra vocês Sejam muito bem-vindos Conheçam a nossa segunda cozinha Essa aqui eu não coloquei o armário nem a geladeira Porque fumaça muito Há uma possibilidade de estragar as coisas Olha o fogão a lenha que todo mundo perguntou O fogão a lenha ainda não estamos usando Porque ele vai passar por uma pequena reforma Vou colocar azulejo em cima, cerâmica, entendeu? Vou deixar ele bem bonitinho Quando a gente finalizar, eu mostro para vocês Tá, meus amores? Aqui é um quarto de visita A qual nós deixou Eu chamo quarto da bagunça Lógico, quarto da minha bagunça Aqui é um outro quarto de visita Já com a caminha Aí eu faço uma bagunça também Quando eu vou gravar Principalmente Ô mulher, é principalmente o bagunço todo Aqui é o nosso quintal Com esse pé de acerola lindo Tem acerola aqui do tamanho de um bu, gente Não só tem esse Tem mais Pé de acerola, pé de caju Olha que linda Olha, gente Parece um bu Quando amadurecer, meu amor Vitamina C É sobre isto Essa é a preguiçosa da Juma Olha Tem que ficar amarrada Porque ela é terrorista E aí